Oito horas, doze minutos, na linha para conversar conosco, como já havíamos mencionado, o médico veterinário Ortiz Júnior, que é chefe da Vigilância Sanitária aqui em Ijuí. Bom, o município de Ijuí tem 20 confirmações de casos de dengue até o momento, tem mais pessoas com suspeita da doença. Ortiz, bom dia. Bom dia. Atualizando esse processo de quantidade, nós estamos com 30 confirmados, já somos em 92 pacientes notificados para a dengue e juí. E desses 30 confirmados, 17 são pre-exames, nós chamamos de MS1, de teste rápido, e 12 de LACEN. Nós já descartamos 26 pacientes dos 92 e aguardamos 36. Penso que, nesse momento, a população precisa estar atenta a esse aspecto. Nós temos uma quantidade que nos coloca como segundo lugar no Estado, e acredito que, em breve, nós vamos ter uma mudança bem forte desse cenário para outros municípios com populações bem maiores. Então, nós vamos segurar bem abaixo disso. Mas, nesse momento, hoje, a 7 de março, nós estamos nessa questão. O que é fundamental nesse primeiro momento? Que todos esses suspeitos e a família desses suspeitos estejam utilizando o repelente. Porque ele estando com suspeito de dengue, o nosso problema é um mosquito que não tem o vírus, picar essa pessoa, se ela confirmar, principalmente esses 30 que estão confirmados, então que ele precisa utilizar o repelente. Porque, então, daí, dessa forma, o mosquito não chega nesse paciente que está confirmado, ele tem sempre um período viral de 6 dias, o que antecebe o sintoma, e os 5 dias após a questão dos sintomas. As principais são dores, né, atrás do olho, tem articulações, a febre, né, petequias, que são as manchas vermelhas que podem aparecer. E nós temos aqui, tivemos uma reunião na segunda-feira com a 17ª, da onde ela colocava o trabalho, ela sabe o trabalho que Juiz possui, mas é interessante que a gente faça sempre uma interação de ideias, né, até porque é a coordenadoria que trabalha com todos os municípios, né, Joia também passa por uma questão como essa, e nós estamos sempre avante no nosso processo, avançando, para que a gente possa ter o olhar a todos esses nossos notificados. A partir do notificado que nós trabalhamos, nós não esperamos que haja uma confirmação para que exista um trabalho, então você imagina o volume de necessidade que nós temos hoje, né, então nós estamos com as equipes sempre em alerta e numa velocidade que esteja de acordo com o que ocorre nesse momento, mas o fator principal é colocar a população que, se até hoje a gente deu conta de todas as questões, principalmente naquela situação da pandemia, que a gente acredita que foram mais de 3 mil casos, né, nós temos condições com a nossa equipe de fazer com que esse trabalho tenha sempre êxito, mas contamos com a população, porque é através do criador que esse mosquício se desenvolve. Então não é o momento da caixa d'água, e se for o momento da caixa d'água que tem um tratamento de cloro, e que não pode ser a que boa líquida, né, que seja cloro de piscina, numa quantidade que a pessoa entenda se houver larva que aquelas larvas morreram, né, e as ações que a gente tem, então, os nossos PVS que a gente faz, então se faz uma supervisão sempre nesse local onde há o notificado, e a gente elogia o nosso pessoal da rede, pessoal da rede privada, em relação a essa questão, então é um trabalho de vigilância de saúde, onde no primeiro momento e após a consulta, então o dado chega na vigilância epidemiológica, a epidemiológica comunica a vigilância ambiental, e a vigilância ambiental, então, sai a campo e aí observa os trabalhos que podem ser feitos, muitas vezes mecânicos, e quando necessário, então, nós utilizamos esse tipo. Então, as pessoas irão ver de agora até final de abril, que aí algumas equipes estarão na rua, né, utilizando esse tipo, para que a gente possa, então, coibir alguma situação que seja de um risco maior. Esse trabalho, inclusive, teve ontem no bairro Burtete, médico veterinário Ortiz, e os bairros que mais preocupam, pelo que a gente recebeu aí da prefeitura, é Burtete, Alvorada, Ferroviário. Isso também é realmente a região mais preocupante e também adjacências, é isso? Exatamente. Vocês estão sempre bem informados, e nós estamos, então, montando um informativo semanal, ontem foi conversado, o secretário pensa que esse seja o aspecto principal, que a população tem informação, e aí, nesse momento, nós temos uma atenção, agora pela manhã terá atenção o Burtete, a tarde o Ferroviário, e nós estamos montando sempre formas estratégicas de que a população entenda do seu papel nesse momento, porque você sabe que também, né, nós estamos com a permissão de todos entrando nesse imóvel, executando o nosso trabalho, né, mas, acima de tudo, é um imóvel de alguém, ou ele está sendo habitado pelo proprietário, ou está sendo habitado por alguém que locou, e a responsabilidade é a mesma, nós temos uma responsabilidade, corresponsabilidade de sociedade, aonde a gente sabe a necessidade que nós temos, como cidadãos, de mantermos uma estrutura que seja capaz de haver uma tranquilidade de saúde, né, e o bem-estar de todos, né, nós temos que olhar ao próximo nesse momento pela necessidade e pela situação, né, é grave o aspecto de que é uma doença que atinge o sistema neurológico, a gente já observou de outros pacientes que a memória não fica a mesma, né, Então, algumas questões no futuro para aquele organismo, né, pode ocasionar até situações de não haver uma imunidade como havia antes, né, então a dengue, ela precisa ter cuidado, lógico que nesse aspecto de combate a édios, nós temos que falar em zika e chikungunya, então atenção muito especial, as mulheres gestantes nesse momento, né, elas precisam estar utilizando o repelente, né, isso é algo que na consulta elas são já orientadas a esse fator, mas que as familiares, que as pessoas conhecidas, nós temos hoje comunicação digital, que enviem pelo WhatsApp, eu ouvi uma entrevista, você está usando o repelente para a tua saúde, para a saúde do teu bebê, então nós temos aí sempre bons aspectos a serem dialogados com a nossa comunidade e agradecemos que haja um espaço para esse assunto, porque é nesse momento que nós vamos, então, trocando informações de um grande trabalho que se faz aqui. Esse número de 30 casos mencionado é um número total do ano de 2023 ou de casos ativos somente? Não, esse é o número total de 2023 e a informação que você tinha de 20 ela foi atualizada ontem e aí, então, por isso que hoje eu já estou te colocando que são 30 mas até amanhã nós aguardávamos resultados que vieram, às vezes vem de lote em função dos exames que são feitos, da quantidade que existe no laboratório e que a gente conversou com a décima sétima que num tempo maior de exames lá e num tempo menor para que chegue a informação aqui que a gente possa ter não uma vez por semana mas sim duas vezes por semana o resultado que a gente possa agilizar o nosso trabalho. Nós tivemos uma atualização disso. Sim, nenhum caso de febre chikungunya e zika vírus, Altice? Nesse momento não e eu espero que nós não tenhamos porque a zika ela é mais branda mas tem os seus tem as suas deformidades patológicas no organismo e a chikungunya é mais grave a chikungunya é um problema seríssimo porque ela mascara a Guilherme Barré ela mascara uma série de outras doenças que levam muitas vezes a necessidade de haver cuidador para essa pessoa sem saber o limite e o tempo que isso pode ser necessário e é chikungunya é tudo que encolhe por isso que é chikungunya e é um termo africano e a pessoa então ela vai se voltando para dentro de si com as suas articulações a ponto de não caminhar então vai ficar acamada caso bem sério e que a gente sabe que esperamos que nós não tenhamos esse vírus circulando ok tudo isso passa também pelo cuidado que cada pessoa tem com o seu pátio com criadores do mosquito Aedes aegypti muito obrigada médico veterinário Ortiz Junior pelas orientações um bom dia com certeza um grande abraço a vocês um bom trabalho como sempre fazem e vamos à frente aqui quando tivermos informações a gente vai trocando ideias no ar aí está certo tá Obrigado.